Fala galera, eu sou a Cissa Maria aqui da CM Studio Bar e a pedido do pessoal lá do Gio Wine Bar, que é um dos lugares que a gente presta consultoria, eles pediram para eu escolher um coquetel da carta deles e mostrar para vocês como que faz, para vocês poderem reproduzir em casa durante a quarentena. Eu escolhi um coquetel super famoso, bem fácil de fazer e que muita gente gosta de tomar, experimentar. É o Aperol Spritz, super simples, a gente vai usar três elementos, mais um garnish que a gente chama na coquetelaria, que é a guarnição e gelo, nada mais. Eu vou usar uma taça, que acho que é bem a cara da apresentação desse coquetel, com bastante gelo. Ops, esse aqui não dá. Para quem nunca tomou esse coquetel, nunca experimentou, ele é super refrescante, mas ele tem um ponto de amargor, porque uma das bases dele é o Aperol. O Aperol é um bitter, a família da Campari lá. Então ele tem um fundinho amargo, mas mesmo assim é muito gostoso. E mesmo a gente iniciando o outono, nessa quarentena maravilhosa, ainda assim está calor, acho que vale a pena experimentar. Então eu coloco bastante gelo, aí eu vou colocar 40 ml de Aperol, tá? Aí a galera pergunta, ah Cissa, mas eu não tenho dosador em casa, como que eu vou saber 40 ml? Normalmente o pessoal em casa tem um shotzinho desse, aqui tem 50 ml, então não enche um pouquinho menos da borda, já dá os 40 ml que vocês precisam. Vou usar esse meu dosador aqui. 40 ml. Beleza. E aí na sequência a gente vem com espumante. Cara, os espumantes você tiver em casa, mas de preferência um não muito doce. Moscatel é um muito doce, aí pode brigar, pelo menos o meu paladar briga um pouco com o Aperol, que é um bitter, como eu falei para vocês, que é mais amarguinho. Então um demi-sec ou um brut seria o ideal, mas se você tem o Moscatel não tem problema nenhum. Pro seco também, que é da receita. E aí eu vou colocar 60 ml, não estou dosando por questão da espuma mesmo. Para ficar no dosador complica um pouco. Então vou direto aqui. Quanto que vai dar, tá, Cissa? Ah, uns três dedinhos assim da taça que você estiver utilizando, nada profissional isso, tá? É para vocês fazerem em casa. Vou colocar mais um pouquinho. Legal. E para finalizar, a gente dá um splash de água carbonatada, mais conhecida como água com gás. Beleza. Para não ficar o Aperol no fundo, é legal a gente dar uma mexidinha para subir e unificar o sabor. Senão você começa tomando só a água, depois o espumante e depois o Aperol. Aí no final fica muito amargo. Então é legal, senão é uma misturadinha. E de garnish, como eu falei para vocês, guarnição, meia laranjinha. Acho que são insumos fáceis de encontrar, tem em qualquer mercado e vai ficar muito gostoso para vocês tomarem em casa. Beleza? Cheers!